Fala aí galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de hoje, galera, mais um vídeo com o SkyOS e é isso aí, eu vim aqui com o meu amigo Armando para jogar um SkyOS e eu tô sem skin porque esse servidor não consegue captar a minha skin e eu tô sem skin e todo mundo tá sem skin e eu não tô entendendo porque a gente tá sem skin, mas é... E aí, como você vai? Ah, mano, eu tô muito mal, véi. Tô muito legal. Ah, nem ligo, só vai então. Então, galera, eu voltei aqui, é... aconteceu uma tragédia aqui no caso, eu quase fiquei sem computador, mas não tem problema, a gente volta aqui, por quê? Por quê a gente volta, Armando? Me conta. Ah, não, sei lá, deixa eu quieto aqui. Ok. Então, a gente volta porque tem que deixar ele quieto, né? Fora isso, tá tudo bem, é... tudo, né? Tô de boa. Tem 70 baús aí, tudo bem. Foi? Só agora achei 3 baús, ó. Achei 2, achei 2, só que eu entrei depois, então... Nossa, tô... E eu... Digi, já... acabou. Aqui, isso aqui, ó, ó, aí, tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô muito bem. O espada de madeira é melhor do que de pedra, véi, que bosta. É, difícil, mano. Moluco. Não tem enderpedro, ó. Ah, também não tem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, sair na ilha dos outros aí, tá? Mas é caro. Ali, ó, tem um ali, ó, já tô rujando aqui pra ilha do ladinho, ó. Ó. Ah, velho, coloca o bugu, mano, não acredito nisso. Aconteceu isso comigo? Não, a última! Ai, Jesus amado, quase que eu canho. Olha aí, ó, caraca, brecote! Tipo... É, ué. Alimenta? Não. Ó, gente, ó, 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 cê tá me vendo? Cê tá me vendo? Então me olha, me olha. Toma, 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 golpem, golpem. Vai, toma, Pem, toma. Ai! O Pem tá bugado, eu só acho. O Pem. Tá um lagzinho nos servidores. Ai, Jesus amado. Toma, Pem, toma, toma, toma. É, o Pem não toma, que não é que bem, galera. Então a gente vai... Pronto, matamos o Pem. E o que que o Pem tinha? Pem tinha? Tá, parei. Armando? Tudo bem com você? Ah, mano, é bom. Por quê? Por quê? Você morreu? Eu bloco bugou, filho. Você morreu? Que dó. Não, bloco... Eu bati a cabeça lá em cima, mano. Ah, mano. Ok, galera. Vamos pra próxima partida. E já volto. Galera, voltei aqui novamente. No quê? Nos caiares. Então, nesses caiares aqui a gente resolveu fazer... O que que a gente vai fazer? Nada. Por quê? Porque os blocos, nossos queridos amigos blocos aqui, ó. Que vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Que eu pus agora. Tá bugando, rapaz. Tá bugando. E a gente não consegue colocar ele sem a gente cair. Entendeu? Entendeu, Armando? Tudo. Entendi tudo. Obrigado. Eu sei que eu explico muito bem. Mentira. Ok. A gente pega o restinho dos itens aqui que me resta, né? Que me resta. Vamos fazer uma espada de Dima, já que a gente não vai sair da ilha mesmo. A gente faz espada de Dima, né, velho? Estamos fazendo nada. Aproveito. Que série aqui, ó. Tofu Diamonde. Tofu Diamonde. É o quê? Maluco. É o quê, maluco? É... Aqui, pronto. A gente já fez os itens que a gente precisa. Coloca isso aqui no chão. Coloca isso aqui. Coloca isso. E coloca isso. Aí a gente já tá com o quê? Com arroz na fita. Pera. Ó, já matam. Ó, eu tinha uma bota de diamante, mano. Tá errado isso aqui. Mas tudo bem. Não ligo. Não ligo. Entendeu? Eu não ligo. Entendeu? Mano, tem nego me mirando, velho. Tem tanta... Tem tanta gente. Pra cara tacar flecha. Só que ele resolve tacar em mim. É simples. Você viu o Gasparzinho? Taca nele. Foca. Entendeu, mano? Então, se você me ver e me foca. Tá? Armando. Então, né, galera? Eu vou continuar o vídeo aqui sozinho. Ou ele caiu, ou eu caiu. Eu espero que ele tenha caído. Porque aí eu não preciso regravar isso aqui tudo. Porque, gente, hoje é a segunda vez que eu estou aqui regravar isso. É, ele caiu do Skype no... Tudo bem. Não interessa, não interessa. Mano, a gente continua sem ele. Nego que cai mesmo, né? Eu falei que eu não ia sair da ilha, mano. Eu sou tal desrespeitoso, né, velho? Ah, não. Ali, aquele ali é o Armando, tá, galera? Aquele ali, ó. A gente tá tudo sem skin, eu não entendo por quê. Mas não ligo, não ligo. Aqui, ó. Ó. Aqui. Vamos subir. Sobe. Vem, parça. Vem. Toma. 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 Ó o combo. Foi combado, meu amigo. Coma, Dad. Coma, Dad. E só tem eu e o Armando. Jimmy. Eu tô com medo dele me bater, velho. Ou se eu fosse do mal. Tá com a minha flechada aqui, ó. Pum. Tipo, tipo assim, nele, tá ligado? Só que eu não vou fazer isso, não, porque eu ia soltar do time. Soltar do time. Soltar do time. Ah, pum. O que é isso, filho? Vem. Vem, vamos tirar um PVP justo. Mano, se ele me derrubar, eu vou ficar bem triste. O que é que ele tá mirando pra lá, velho? Oh. Ah, bom. Galera, então. Ele caiu. Tudo bem? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, já sabe. Ele caiu de novo. É isso. Valeu. Falou. Tchau, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.